Este vídeo é um oferecimento da Nerd ao Cubo, todo mês, uma caixa com temas e coisas diferentes dentro por um excelente valor. Esse mês veio uma belíssima blusa aí, dois, tá? O Wars, com uma excelente estampa. Veio uma cartelinha aí pra você colar do Mortal Kombat pra geladeira. A patroa que vai ficar doida, mas eu vou colar tudo mesmo. Veio aí um bonequinho, né, de madeira do Freeza pra você colocar e enfeitar os seus cenários aí. Veio um par de meias aí do Buu do Mario, muito bom pra essa época aí de 500 mil graus negativos. E também veio uma HQ do Dragon Age, que inclusive é um dos RPGs favoritos que eu já joguei, tá? Todo mês aí uma caixa com várias coisas aleatórias e diferentes pra você. Se você quiser garantir o seu acesso, o primeiro link aí na descrição. Pra mim, eu acho que o ápice, tipo, existem categorias. O cara que faz speedrun, o cara que faz speedrun sem upar o personagem, o cara que faz speedrun sem falecer com o personagem. E depois de tudo isso, abaixo de tudo isso, tem o cara que termina jogos em modo speedrun e totalmente vendado. Pra mim, esse aí é o, tipo, poço lá, tá ligado? Dos caras que é insanos, os caras que mandam bem pra caramba, tá ligado? E assim, mano, Sekiro não é um jogo fácil, né? Nem pra você jogar normalmente, por mais que você tenha zerado mais de uma vez, você sempre acaba falecendo em algum momento. Por mais que você tenha uma boa afinidade com o jogo, ele é um jogo complicado. Porém, né, você imaginar um jogo como Sekiro ser zerado vendado em menos de 5 horas, parece algo bait, algo meio Guinness Book, ou algo meio loucaço, né? Às vezes parece até mentira. Mas hoje nós vamos falar do caso do Mitch Riz. Esse cara aí, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo inteiro, zerou em menos de 5 horas o Sekiro totalmente vendado. Hoje nós vamos comentar sobre esse caso insano, como ele fez isso, algumas coisinhas que a gente pode observar nessa speedrun, e vamos falar disso aqui, desses casos absurdos, né? É louco. Então deixa com esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho e vambora pro vídeo. Então, né? Quantos caras estão falando que o Sekiro precisava de um modo fácil, né? O cara tá zerando um negócio vendado. Eu conheço pessoas que têm algumas deficiências e zeraram o Sekiro normalmente, cara. E é muito insano você ver que parece que é possível terminar o jogo vendado. Então o Mitch Riz, ele falou que ele levou mais de alguns meses ali praticando pra finalmente eu conseguir fazer esta conquista. E é óbvio que ele já conhecia muito bem o jogo antes disso, né? E aí ele teve que conhecer o jogo de uma forma um pouco diferente, que era simplesmente pela parte auditiva. Só que é uma coisa, um efeito engraçado que acontece, que se você for ver, é que jogando a gente não observa muito isso. A gente só absorve sem se refletir muito sobre isso. Só que quando você tenta ver esse cara jogando vendado, você vê o quão é bom o feedback de áudio de Sekiro, o quão o áudio em geral, né? Essa mecânica do áudio do Sekiro é muito bem feita. Isso que é usado basicamente pro cara se guiar muitas das partes do tempo que ele tá jogando, tá? Então, o que ele faz? Como que ele se movimenta? Como que ele joga? Ele faz um processo de decorebo, ele basicamente decora o jogo, porque não tem como sem decorar, e ele vai se guiando contando. Então, por exemplo, ele começa o jogo, ele vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele sabe que nessa tal contagem ele já chegou num ponto específico que ele pode, por exemplo, pular, né? E ele vai se guiando no mapa assim, 1, 2, 3, 4, quando a gente conta até um determinado número, ele sabe que ele chegou, provavelmente, naquele objetivo que ele queria do mapa pra poder pular, visto que Sekiro possui muitos ali mapas e momentos que você tem muito high ground, você se movimenta pelo high ground, então acaba sendo um pouco mais complicado. Mas, basicamente, a movimentação dele, que inicialmente parece ser bem difícil, você vê que realmente não é algo muito complicado, entre muitas aspas, né? Então, ele consegue se mover assim. O segundo está na questão do combate. Em alguns momentos do combate, simplesmente é decoreba, é atacar e, tipo, defender, atacar e defender, tentar descobrir o ritmo do inimigo, tá? E muitas das partes é no feedback de áudio. E foi isso que me chamou bem a atenção, porque, observem, ele vai lutar contra o ogro aqui, ele não vai usar o foguicho pra derrotar o ogro, mas eu vou deixar um trecho da luta. E vocês vão ver que o ogro, ele sempre faz um som característico quando ele vai atacar. Se você tentar fechar o olho por alguns segundos, você meio que vai saber quando ele vai atacar. Você também consegue saber quando ele vai dar aquele golpe especial, porque sempre faz um barulhão, né? Esse feedback aí de áudio é bem claro. Mas, os ataques naturais do ogro, basicamente, se você seguir apenas pelo som e esquecer um pouco o visual, você consegue fazer isso, cara. É bem curioso, observem. Se você conseguir, né, voltar e fechar o olho por alguns momentos, você pode tentar até alguns momentos e falar, eu desviaria aqui, eu desviaria ali. Você consegue ter esse feedback de áudio, porque o jogo, ele é bem realista nisso, né? Afinal, né, se você é um monstrão e você vai dar um ataque muito forte, você acaba fazendo algum ronco, fazendo algum barulho que vai te indicar desse ataque. É bem interessante. Porém, existem alguns chefes que não têm muito esse feedback. É mais um movimento natural da espada que é bem difícil de ouvir, o que requer um bom fone aqui pro cara que tá jogando. Mas ainda assim, tem momentos que é possível, né? Ele enfrenta ali o primeiro boss original do jogo, que é o Massacre União A. E é possível um pouco tentar identificar esse chefe, por exemplo, aí usando o som do cavalgar do cara. Ele também faz um som, às vezes, característico quando ele vai dar um swipe com a lança dele, com a arma dele, o que é possível bloquear alguns momentos. E também você meio que consegue pegar um padrão de ataque dele, se você entender muito do jogo. E é basicamente isso que ele faz na maior parte do tempo. É pegar padrão dos personagens. Ele consegue pegar o padrão. Ele sabe quando ele pode atacar e ele sabe quando ele pode defender. Então, às vezes, ele dá dois ataques e defende, etc. Ele também usa aqui, pra conseguir ganhar tempo, alguns pequenos bugs. Então, por exemplo, pra derrotar o Genishiro, ele usa o bug de deixar ele preso ali na parede, o que ajuda muito ele, obviamente. É muito mais fácil do que enfrentar o chefe, que é um dos chefes mais difíceis, inclusive, sem ver nada, né? Então, às vezes, ele usa alguns bugs em ele, pula alguns pontos do mapa. Mas sim, cara, ele consegue, ali, usando boas técnicas, derrotar chefes muito difíceis, como o Guardião Primata, o Guardião Primata duplo lá, a Ema, ele faz o final mais curto do Sekiro, então ele derrota a Ema. E, cara, é bem fenomenal de ver isso aqui. A Ema, por exemplo, você consegue meio que decorar os padrões dela. Você sabe que você vai atacar e ela vai te responder com ataque. É quase uma dança. Algumas lutas de Sekiro, eu sempre achei muito parecido com danças, né? E realmente lembra. Já o Ishin, né? Você tem um pouco mais de dificuldade. Ele não tem muito um feedback sonoro, muito fácil de você detectar. Mas ainda é possível você tentar decorar alguns movimentos, principalmente os ataques dele de perigo, que aparece aqueles kanji, que aí você ouve muito bem isso. Mas, enfim, né? É óbvio que essa speedrun dele aqui, entre aspas, dá pra melhorar ainda. Porque, cara, é algo extremamente difícil. Então, são várias vezes que ele perde, ele morre, ele precisa voltar e tentar de novo. Então, não é aquilo o negócio que ele passa de tudo de primeira também, né? Cara, o cara tá vendado. É meio impossível. Mas, eu não sei se ele pretende tentar mais vezes, tentar diminuir esse tempo, mas só o feito, cara, só esse feito, dele ter zerado o Sekiro vendado, é algo fenomenal. O primeiro do mundo a fazer isso, né? E, cara, só de ver isso é fenomenal. Pra você ver como é apenas prática, né? Muitos dos jogos da FromSoft é prática. Não tem muita desculpa. Se você tiver um pouco de paciência, qualquer pessoa termina um jogo da FromSoft. Porque depois você vê um cara jogar um negócio vendado, aí você vê que o negócio não é tão assim, né? Porque, pô, se o cara consegue vendado, eu consigo normalmente, né? É óbvio que você vai passar um pouco de dificuldade em muitos momentos, como qualquer jogo que tem ali, né? Alguns momentos desafiadores. Mas, em geral, é isso, cara. Um feito fenomenal. Em menos de cinco horas, o cara conseguiu fazer um negócio insaníssimo, velho. Muito bom. Muito maneiro mesmo. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Vou deixar o link também aí do canal do rapaz que fez isso aí, esse feito incrível. Então, é nóis. Abraços, beijo no popô. E fui!